Dia 1º de janeiro nós estamos aqui no museu do Pelé e chega gente de tudo quanto é parte do mundo inclusive o pessoal da organização estava contando e a imprensa internacional, a imprensa italiana, grega também todo mundo passando por aqui, né Hugo? Há pouco uma imprensa árabe do Catar estava aqui também a RAI italiana, grande empresa de comunicação, também estava aqui é um ponto que vai vir turista, vai vir imprensa, todo mundo que está aqui em Santos que veio participar dessa homenagem ao Pelé, é um ponto que tem que passar aqui e a imprensa, claro, também está em peso A gente vai trazer mais tarde, mais informações, todos os detalhes sobre o velório do Pelé o que a gente pode já informar, Fabrício e Léo, é que começa amanhã às 10 da manhã e vai durar 24 horas, não vai fechar, a Vila Belmiro vai ficar aberta na noite e na madrugada e vamos até às 10 da manhã, aí sim termina a visitação o cortejo pelas principais ruas aqui de Santos, passando pela casa da Dona Celeste a mãe do Pelé que completou na abertura da Copa do Mundo 100 anos e aí sim ele vai para o cemitério vertical e fica a 850 metros da Vila Belmiro e lá será a morada eterna